Paz e bem, meu nome é Edivaldo Santos e eu que sou responsável pelo conteúdo aqui do canal Expedição 19. Para quem me conhece, sabe o quanto é difícil aparecer. Sou jornalista e fotógrafo e sempre estive atrás das câmeras. Desde outubro de 2017, eu compartilho o conteúdo aqui no canal com histórias de Santos. Mas como eu disse no início, para mim não é nada fácil estar aqui conversando com vocês. Mas eu estou gravando esse vídeo por um motivo muito especial. A partir da primeira semana de junho deste ano de 2022, eu estarei fazendo uma peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Para agradecer a Nossa Senhora pela cura de minha irmã. No ano passado, ela teve um grave episódio por sequelas da Covid-19. No dia 1º de março, ela foi internada aqui na Santa Casa da minha cidade, Rio Preto, interior do estado de São Paulo. E já estava desacordada. Foi diagnosticada com coma diabético. E minha irmã não era diabética. Foram 19 dias de muita angústia, que parecia não terminar nunca. No momento em que ela foi internada, já em coma, Prometi a Nossa Senhora Aparecida, que se a minha irmã se recuperasse, eu iria a pé até seu santuário, lá na cidade de Aparecida. E isso aconteceu. Hoje, minha irmã, graças a Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, está curada. E nem é mais diabética. Para mim, isso tem um nome. Milagre. Nesse episódio, eu conheci o poder da oração, tanto para minha irmã, que foi curada, quanto para mim e para minha família. A gente só conseguiu suportar tudo isso, esse momento grande de angústia, por causa das orações que as pessoas fizeram pela gente. Mas estar fazendo esta peregrinação, esta caminhada de 900 quilômetros, não é uma loucura, como eu já ouvi de várias pessoas. Muito menos uma penitência. Para mim, é um grande privilégio. Mas eu só vou poder cumprir essa promessa que fiz, por conta da ajuda de várias pessoas. Amigos que doaram para eu poder fazer rifas, e outras muitas pessoas que me ajudaram comprando essas rifas. A parte financeira é necessária, mas todos nós podemos auxiliar alguém de alguma maneira. Se eu não posso contribuir com alguém financeiramente, ajudar alguém, eu posso rezar por ela. Porque o maior ensinamento que Jesus nos deixou, foi amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu devo tratar qualquer pessoa como eu gostaria de ser tratado. Com amor. E o amor é de graça. Como eu disse, fazer essa peregrinação até o Santuário Nacional pelo Caminho da Fé é um privilégio. E nada mais justo do que eu dividir esse privilégio com várias pessoas. E durante esses 40 dias, eu vou tentar fazer isso diariamente com imagens. Para que você também possa vir comigo até a casa de Nossa Senhora Aparecida. Então, bora fazer o Caminho da Fé? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Dessa maneira, o YouTube sempre vai te avisar quando tiver um vídeo novo. E deixe um like também. Deixe o joinha. Isso ajuda a fortalecer o canal. Se você quiser, deixe seu nome e a cidade onde você mora aqui nos comentários. Eu estarei incluindo seu nome em minhas orações quando eu estiver lá em Aparecida. Muito obrigado por sua atenção. E aí Amém.